Quando eu recebi o diagnóstico do Matheus, a primeira coisa que a gente fez foi matricular na escola. A gente foi atrás de uma escola que a gente sabia que já tinha algum caso de autismo. As terapeutas nos indicaram. Desde o início a gente colocou na musicalização, terapia ocupacional, terapia comportamental e fonoaudióloga. Depois de seis meses, a gente foi no doutor Erasmo, que nos indicou o método ABBA, que a gente deveria aplicar todo dia, aumentar a intensidade. E a partir daí, a gente fazia uma hora de método ABBA em casa. Eu fazia uma planilha com planejamento do que a gente ia trabalhar durante a semana. Então eu pegava um item de cada coisa que eu precisava estimular. O olhar, a interação, a linguagem. Lá no site autistólogos.com, vem no mais, roteiro semanal de terapias e atividades. Aqui tem um exemplo de roteiro. Segunda, o olhar. Aqui já era uma variação mais evoluída de costas no começo. Qualquer olhar, se for uma cruzadinha de olhar, já é o suficiente. Comando, então, me dá o carrinho. Jogos e brincadeiras. Então, um dia a gente fazia dominó, outro pula pirata. Sensibilidade, massinha, sensorial. Você pode encontrar todos esses itens e as suas variações logo aqui embaixo, ó. Sobre o olhar. Então, aqui o link do chamado e do olhar. Você cai lá na parte da interação que explica como que a gente faz pra olhar. Link comando, link jogos e brincadeiras. Pra cada item, dá várias alternativas. Além disso, eu procurava estimular o dia inteiro. Então, assim, na hora do banho. Vai lavar o pezinho? Olha o pé! Vai lavar a mão? Lá, 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 lá a mão. Sempre vocalizando, estimulando a linguagem. Enquanto ia pra escola, enquanto ia pra terapia, colocava música pra estimular também a linguagem. Tentar interagir o tempo todo, buscando ele pra brincar, buscando o olhar. Em seguida, a gente matriculou ele também na natação, no judô. A gente treinou a escola. A equipe da Maíra foi lá e deu as instruções que a professora auxiliar deveria ficar por trás. Se a criança não obedece o comando, então, dá ajuda pra criança obedecer o comando. Você tem que falar muitas vezes a mesma coisa pra ele poder conectar com o que se fala, com o que se espera que ele faça. E assim, a gente foi estimulando o Matheus o dia inteiro, todos os dias.